Pode misturar a tinta na massa corrida? Se você gostar dessa dica, deixe o like, comenta aí se ainda tiver alguma dúvida e se inscreva no canal. Geralmente tintas ou corantes são adicionados à massa para mudança de cor, usado para fazer efeitos decorativos como texturas ou imitação de pedras. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer textura colorida com massa corrida. Não indicado para alisar a superfície, pois a tinta torna a massa rígida, dificultando o lixamento.